Música Maestro, Maestro Milani, Maestro Milani Esta música, estas quadrinhas que nós popularizamos E que as minhas colegas de trabalho cantam com tanta alma Vamos todos cantar juntos, parabéns Vamos ver, todo mundo, coral também, vamos ver Antes do automóvel, vamos cantar a música que vocês popularizaram no auditório Vamos ver Parabéns, tropeu imprensa, você já ganhou Parabéns, parabéns, tropeu imprensa, você já ganhou Ah, você não tem ela toda não? Ah, não tem, não faz mal Mas você já provou que é o bom Ganhou tropeu imprensa, tropeu dos campeões Você já provou que é o bom Ganhou tropeu imprensa, tropeu dos campeões Parabéns, parabéns Pelo seu trabalho no ano que passou Parabéns, parabéns O tropeu imprensa, você já ganhou tropeu imprensa Tá vendo? Nós sabemos e vocês aí não sabem Mas, vamos ver Bom, o tropeu imprensa você já ganhou, parabéns Agora vamos ver se você ganhou um automóvel Esse passar com três portas da Volkswagen Qual é o valor do passar, Luciano? Você sabe? Não sabe 50 mil cruzeiros O passar com três portas vale aproximadamente 50 mil cruzeiros É um lançamento, um novo lançamento da Volkswagen Vamos ver qual o colega que vai sair daqui com o passar de três portas Um dos primeiros automóveis de São Paulo, do Brasil Vamos ver Vocês receberam um envelope E neste envelope, calma Ninguém abra, ninguém abra Neste envelope há uma chave A chave, vamos ver Quem estiver com a chave branca Então está desclassificado Está desclassificado Vamos ver então Vamos ver aqui Vamos ver no instantinho Zé Fernandes, mostra a sua chave Mostra a sua chave Um de cada vez Vamos ver, Zé Fernandes Olha, branca Eva Vilma, sua chave Vamos ver Branca, Sandra Breia, a sua chave A sua chave Calma, calma, calma Sandra Breia, a sua chave Vermelha, calma Calma Peraí, Clara Nunes, a sua chave Branca Perito de Paula, a sua chave Branca, Paulo Gracindo, a sua chave Branca Chico Anísio, a sua chave Vermelha, vai bem Azul Azul, vai bem, vai bem Milton, a sua chave Branca Flávia, a sua chave Branca Gilson, a sua chave Verde Está bom, está bom, está bom Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Luiz Guimarães, a sua chave A sua chave A sua chave Branca Wilson, a sua chave Branca A sua chave Léo, a sua chave Branca Avancina, a sua chave Branca A sua chave branca José, a sua chave Branca Israel, branca Bom, a sua, qual é? Branca também Qual é a sua chave? Deixa eu ver Branca Bom, quem tem chave Quem tem chave de outra cor Deixa eu ver Quem tem chave de outra cor Chico Anísio, desce Desce Vem pra cá Chico Anísio, desce Desce Quem tem chave que não é branca Sandra, desce Desce, desce Gilson, desce Aí, fica parada aí Fica parada aí Gilson, desce Desce, desce Gilson, desce Deixa eu ver a minha chave agora Aí, desce, desce Deixa eu ver a minha chave Ah, se essa minha chave Tem que ser colorida Vamos ver a minha chave Branca Estou fora Vocês três Espera aí, os três aqui Os três aqui Bom, espera aí Um minutinho só Sandra, Chico e Gilson Melhor compositor Melhor humorista Melhor A moça mais bonita A figura mais bonita Os três juntinhos Bom, uma destas chaves Vai ligar o automóvel As outras duas Não vão ligar o automóvel Vocês querem fazer alguma troca? Dá vontade Se vocês quiserem trocar aí Azul Vermelha Vocês que sabem Não, não Já recebi Você não troca? Você quer trocar? Não, eles não querem Você também não quer trocar? Não Você acha que vai ganhar Vai ganhar o automóvel Com a chave verde? Eu acho que sim E você, Chico? Eu praticamente tenho certeza Você E você? Eu gostaria Para dar para minha mãe Hein? Bom, então Eu vou começar A negociar com vocês Vou começar A negociar com vocês Você que é 10 mil pela sua chave? Não Hein? Não Você quer 8 mil pela sua chave? Posso até vender por um depois Não, agora Você quer 20 mil pela sua chave? Não Não quer 20 mil pela sua chave? Você quer 20 mil pela sua chave? Me dá e eu pago 20 20 Não Você quer 25 mil pela sua chave? Não Não Me dá Eu pago? Não Você quer Você quer 30 mil pela sua chave? Ih, agora já Quer? Dá Dá Ninguém quer vender a chave? Então vai lá 20 mil Vai Quer já? Não Pago já Não? Não Vai lá Liga o carro Vamos ver O Gilson de Sousa Ganha o automóvel Passat Vamos ver Agora Peraí, calma 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 Peraí, calma Se acomoda primeiro Se acomoda Se acomoda primeiro Se acomoda Pronto Coloca Coloca a chave Só coloca Não, não vira ainda Só coloca Já colocou? Já? Microfone do carro tá ligado? Tá? Agora atenção Já colocou? Agora já Saiu Não é a chave verde Não é a chave verde Infelizmente não é a chave verde Leva com uma recordação Poxa 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 Não? Você quer 30 mil pela sua chave? Não? Chico, vai lá, vai lá, Chico, vai lá, Chico. Vamos ver se é o Chico, vamos ver se é o Chico. Vamos ver, peraí, só senta, só senta. Peraí, só senta, só senta, só senta, só senta. Senta, senta, pronto, senta já. Agora, bota o pé no acelerador, vou poder, no caso, não vai, não vai, não vai, não vai afogar o carro. Põe a chave no passar, põe a chave, vê se é a sua. Vê, vê, não, ela vai entrar todas dentro, quer ver se ela funciona. Não? Não? Então sai, 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 vai pra lá, vai pra lá. Você quer 35 mil pela sua chave? Quer 35? Quer 40 mil pela sua chave? Quer? Já não tem mais fala. 40 mil? Vocês é que decidem, quer? Não. Vai pra lá, vai pra lá, coloca a chave, vai pra lá, coloca a chave. Com os telespectadores, vamos ver, vamos ver, coloca a chave, coloca a chave, coloca a chave, vamos ver, coloca a chave. Vamos ver se Santa Prea ganha o passar, vamos ver, coloca, primeiro coloca, pera no acelerador. Peraí. Aí. Coloca a chave. Aqui mesmo, aqui mesmo, aí, colocou? Peraí, colocou? Não? Tá difícil? Coloca direitinho, vai. Já? Peraí, calma, só coloca. Agora se prepara pra poder, pra fazer o motor funcionar. Silêncio. Atenção? Já. Liga. Liga. Não. Sai. Sai. Não. Não, não, não. É, Gilson de Sousa. Quem deu Gilson? Gilson de Sousa, foi embora. Vem cá. Gilson de Sousa. Não é possível, Gilson de Sousa. Não é possível. Nenhuma das três chaves, a produção, essa produção vive dando trabalho pra mim, vive dando... 20 mil pela chave. Vai? 20 mil. Vai, vai pra lá, senta lá, senta lá, vou ver. Coloca a chave, coloca a chave, calma, calma, coloca direitinho, vamos. Escuta, vocês não trocaram as chaves, não? Coloca a chave, coloca a chave no passar, coloca, coloca. Peraí, devagar, colocou? Devagar, não se afoba. Colocou? Deve ser a da Sandra Breia. Vai, colocou? Agora vai, roda. Roda. Não, não é, tira. Tira. Chicoanizio, Chicoanizio. Quem deu Chicoanizio? Chicoanizio. 40 mil pela sua chave. Vai. Vai. 40. Vai. Não, não vai. Então, senta lá, senta lá. Se agora... Perdeu a chave. Perdeu a chave. Perdeu o carro. Perdeu a chave. Vai lá, a chave azul, vai. Vê, coloca direito, vamos ver. Atenção, silêncio, vamos ver se sai pro Chico. Coloca direitinho. Peraí, calma. Coloca a chave. Vê se ela entrou. Peraí, calma. Agora vê se liga. Vai. Não. Vai. Ganhou o altavóvel, Chicoanizio. Ganhou o altavóvel, Chicoanizio. Ganhou o altavóvel passado, Chicoanizio. Mas tinha que ser uma piada. Chico, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Meus colegas, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Até o próximo ano. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E agora o troféu imprensa da televisão. O ano passado, um chão de notícia e comunicação. Percebem agora o troféu imprensa da televisão. O ano passado, um chão de notícia e comunicação. O ano passado, um chão de notícia e comunicação. Tchau, tchau. Obrigado.